De volta com o nosso projeto da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, Alespe, o projeto Identidade Sertaneja, nós vamos entrevistar Zé Preto, conhecido como Zé Preto. Zé, qual é o seu nome? José Lourival do Amorim. Filho de... Lourival do Amorim, morreu em Petrola. Você nasceu aqui mesmo em São Zé? Nasci na Rua da Boa Vista. Na Rua da Boa Vista. Aquela que desce do Solidão Leite até na casa do Nogueira, no Batucão. E quando você começou a aprender, quando você aprendeu a tocar o primeiro instrumento? Pequeno, era pequeno, batia numa mala, tinha um baú de mãe. Batia com... Correi jeito, fazia gordinho dançar, noé. Era na Rua da Favela, ali onde chamamos, no Censo Gomo. E quais instrumentos você aprendeu a tocar tanto? Aí eu buli em tudo. Sem percunção, né? De percunção. Quais, por exemplo? Hã? Zabumba, triângulo? Mele. Mele. Como era o mele, é tipo o pandeiro, não? Não. Não? O mele é quase que nem... É oval. Agora em cima era borracha. Entendeu? Tipo uma tabaca? Não. Daquele mesmo jeito. Daquele mesmo jeito. O primeiro que você aprendeu foi o... O primeiro que você aprendeu foi o... Além da... 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 Meu pai quando saiu daqui me deixou como baterista da orquestra, entendeu? Jazz Banga, Serra Talhadesta. Jazz Banga, Serra Talhadesta. Foi a primeira orquestra daqui de Serra, não? Foi, foi. Foi a primeira. Não teve outra, não. Então você foi... Foi um dos primeiros integrantes da... Da orquestra de Serra Talhadesta, Jazz, não? Foi... Não? O primeiro era Papaê. Raimundo Papaê. Era do povo seudito. Era o primeiro... Aí depois foi meu pai. Meu pai tocava tuba. Você sabe? Contrabaixo. Meu pai tocava bombardino. Eu nada disso aprendi, não. Meu caso era... Só... Partir pra Kurama, viu? Aí depois que seu pai deixou de tocar, você ficou no lugar dele? Aí eu fiquei no lugar dele tocando tarota na banda. Não deu eu ver o tarota. Quem deu foi Zé Lourenço, da Bahia. E você passou quanto tempo, Zé, na banda? Não, eu toquei até... Tá com três anos que eu deixei por causa das troças aqui. Que não pôde mais acompanhar, que tem que... Ainda hoje estava na banda. Ainda hoje o fardamento, os fardamentos estão tudo em casa. Tá lá. Quantos anos você passou na banda? Era da fila harmônica, não é, Zé? Era fila harmônica, é. E da fila harmônica, e da fila harmônica fazia jazz e banda serra talha densa. Ah, os integrantes da fila harmônica... Misturava tudo, era? Fazia... Também tinha essa banda... E o instrumento na banda era tarota. Na banda fila harmônica? Na fila harmônica. Tarota. Ainda hoje está o tarota. E na... E na... Ainda hoje vai lancar o terretrato. E na jaz, serra talha densa? Era bateria. Bateria. Certo. Nós fazíamos a festa de São José do Egito, que era de rei. Floresta. A festa de Floresta nós fazíamos de letra. Então tocavamos... Nós tocavamos de outra... Era o Recife, que quiseram recusar ele. Mas nosso maestro é da Paraíba, de Imbuzeiro. Primeiro sargento da Brigada, Fernando Moura. Aquela cara que fica lá perto de inocência ali, foi ele que fez. Ô Zé, você lembra o nome dos integrantes da banda? Quando você começou, não? Alguns lembram de alguns? Não, o castúdio já morreu. Só tem eu e Néo. Néo era... Tocava em Paulo Afonso. Eu toquei em Paulo Afonso também, no Clube dos Engenheiros. E quem deu as primeiras aulas foi... Meu pai. Seu pai. Meu pai morreu com 84 anos. Morreu em Petrolândia. Trabalhando na Suvale. Na Suvale. Eu trabalhei nela e toquei na banda de lá também. Você casou ou não? Sou casado. Casei em Petrolândia. E a sua paixão sempre foi percussão, né? Sempre foi ser mais instrumento de percussão. É. Percussão, mas... O melhor safonete que tinha aqui era primo dele aqui. Primo de Manuela da Rafaela. Esse tocava... Tem um retrato dele lá em casa. Eles tudinho da orquestra, não sabe? Tem até Chico Suaro, o canhoto da Paraíba. Você tem a foto deles? Tem a foto deles, né? Hum? Você tem a foto deles? Tem. Tem tudo lá em casa. Tem Cornel também, que é primo legítimo deles. Sim, tem. Os pais eram irmãos, né? Deixa eu despedir aqui. Tá. Filho. Então, a família de vocês sempre teve muitas percussões? Não, é porque a família... A minha é a Amorim, daquele povo lá de... Perto do Estífio. Meu pai era... Meu avô era... Era sargento da polícia. Tinha duas bodegas aqui. Uma que era dentro daquele batalhão da rua. E a outra no vento do Rio. Ô, Zé. Você também, você toca... Você conheceu o Zé Ribeiro? Tocou mais eu na orquestra. Ele e o canhoto do violão. Nem tudo já está lá em casa. O Zé Ribeiro também era compostor? Era. Você conhece alguma música do Zé Ribeiro? Ele, toquei muito choro, mas ele... Põe aqui. O senhor leva de alguma música do Zé Ribeiro? Você poderia tocar aí pra gente? Música do Zé Ribeiro. Ele, Diasmo e os filhos dele, tudinho eu conheci. Tudo era camarada meu. Aquela bodega... Nesse tempo era bodega. De frente, o batalhão lá embaixo. Na rua... Chama a Rua dos Correios, né? Na rua... É. E perto do grupo era o Zé Ribeiro. Chamava ele de Zé Anão. Ele tinha uma moto. Ainda ouve essa moto está em triúma. Ainda está em triúma. Foi a primeira moto de Serra Talhada. Foi. Na época dele, quando era a Lambreta, era eu. Era moto. Não, não. Lambreta foi feita em 60. Quando nós... Em 60? Não, em 60. Nós descemos a Serra do Bocotó pra tocar em Pátios Pinharas. Foi o último carnaval que esse maestro, mas nós... Mas ele é mais alto que você. Ele tem dois filhos lá no Engenho do Meio. Roberto e o outro é... Um morreu também que nem Camarão. E Fia tem duas. É Gracita e... Ele tem um bar lá no Engenho do Meio. Lá perto do Bar de Sarai. E Zé Ribeiro... Que ali nós toquei um. A Zé Ribeiro não. Zé Ribeiro nós toquei um. Zé Ribeiro comprou a primeira moto, foi a dele aqui de Serra, né? E Lambreta, Manel, foi a sua, a primeira? Eu... Foi um crente aqui e depois fui eu. Se você for a segunda, possui uma Lambreta aqui de Serra. O primeiro motor que andou aqui foi eu e... Foi eu, na Lambreta. Mandaram a Lambreta, meu nome. E aquele... Aquele que jogava pé de madeira fruta, O que ali fazia para Pocujama, comendo um crente. Uma... Uma vez que eu nasci, como eu, uma... Uma vez mesmo. Nós chegamos na Serra do Brocotó. Para descer para a parte de Espinharas. Já tinha um posto que tem do lado esquerdo, assim, Sem Lambreta, esperando por a Alapresta. E lá a música que tocava era Saca Rula. Saca, vamos rolar. Entendeu? Um chefão, que era um chefão de negócio de luta, de... Jiu-Jitsu, essas coisas. Era quem tomava de conta dessa banda. Quando o nosso maestro chegou, Mas nós, nesse tempo, era 16. Eu disse a você, 16. Depois ele tem a Giovanna e Roberto. Todos os dois são coronel. Zé, então, você estava me dizendo que Zé Ribeiro também era compositor, né? É. Dá para tocar a música e cantar a música de Zé Ribeiro, Que você estava cantando agora, há pouco? Dá. Mano, eu não acompanho, não, que é... É toda cheia de... Eu em minha vida nunca trabalhei, Mas é porque investimei, Eu tenho mais do que me só fazendo lindo, Mais uma vez eu sumei, Se isso é verdade, eu venci. E eu, Um balando, Vou me mirando, Regulamento, Tenho que trabalhar, Tenho que saber de onde vem, E sem gastar o que tem. Eu posso lhe dizer que eu vivo bem, Agora, E estou resolvido a inventar no batendo, Sei que eu sou pequeno e fraco e não aguento. Eu tenho uma pequena, Que vive ao meu lado, E me pediu para entrar no trabalho, Por isso, E estou resolvido a dar o burro do pesado, E nem só vejo que eu me acabo, Porém, no banco fracasso, Quero pegar trabalho, No homem trabalhador. Mas é cartaz. Mas é assim, parceiro doutor. Essa música é de Zé Ribeiro. Zé Ribeiro. Tem mais alguma que você lembra dele, não? Tem mais alguma música de Zé Ribeiro que você lembra, não? Não, ele só tirou essa, mas nós... Ele tem uma boneca, sabe, Diferente do grupo, Solidão Leite, ali. Era de Antônio Magalhães quem criou ele. Agora, o canto veio... O que é que dá para... Qual é o tipo de música que dá para tocar no pandeiro? Por exemplo, dá para... Todas. Faça aí umas... Toquem algumas aí para a gente, aí. O quê? Algum ritmo, o que você quiser. Aqui é forró. Você não sabe, mas eu vou dizer agora, Quando toca o pouco aqui no Rio de Janeiro. Você não sabe, mas eu vou dizer, Agora, quando toca o pouco aqui no Rio de Janeiro. Você não sabe, mas eu vou dizer, Como o velho é doido, Você não sabe, mas eu venho. Quem nunca se amou pouco, Não sabe o gosto que tem. O cheiro da morena, o que é a do ganzá. A batida do pandeiro, A batida do pandeiro, A batida do pandeiro, A batida do pandeiro. Tem a madrugada que eu não vou dar para a baia. Vem, pega os pôles, é pretinho, violão. Senhora, não recorrece, Pagar no catacolinho, Com pandeiro, O arredeiro, Eu não me machucadinho. Esse é o forró. É. Tem dele também já sentiu. Vai um amor e vem sempre. Menino, isso é o que? Baião, aqui é Baião. Hoje eu não vou me ligar. Me liga, não me liga, Por que é que eu vou ligar? Se liga, eu ligava, liga. Como a liga, liga, liga. Eu não liga, liga. Se liga, me liga. Se eu ligava, liga. Como a liga, não me liga. Eu não me liga, liga. Agora, se você mandar a música de Luiz Gonzaga, Eu toquei duas vezes com ele, Daí eu sei tudo. Tocou duas vezes com Luiz Gonzaga? Hã? Você tocou duas vezes com Luiz Gonzaga? Duas vezes com Luiz Gonzaga, Uma vez com Dominguim. Com a Cisão, já tocou? Hã? Já tocou com a Cisão também? Com a Cisão? Eu fui o primeiro baterista de sabão de Cisão. Primeiro baterista de Cisão. É, porque eu tocava com Zé Dan, Zé Dan, Foi o que morreu no Recife. Aí ficou Luiz no lugar dele. Luiz de Dan, que é o comandante. Luiz de Dan, é. Depois toca uma de... Vamos tocar uma de Luiz Gonzaga E depois mandear a Cisão? Eu sabia. Paulo Afonso, Luiz Gonzaga, Teimando com o Jago do Pandeiro. Porque Luiz Gonzaga... Jago do Pandeiro... Peraí, peraí, deixa eu ver. Luiz Gonzaga tirou. Quando chegar, bando, De uma, terra, dois, soldados, Quatro, cabrinhos, pra gente, De caru, aruco, Eu me lembro bem, Do borró, de Zé Catupão, Do palco meu, Eu também sou de caru, aruco, O reino classifica, Não é de brigar. Esse negócio de matar, Claro que a gente, O pai de Luiz Gonzaga, Venha devagar. Deve essa mania, De ser valentão, Até de cinturão, Dei tu apanhar. As vidas do manete deu, Se não fosse eu, Tu ia se acabar. E a outra de Jago do Pandeiro é essa. Você precisa conhecer a terra boa, Você devia conhecer o Maltató, Pra ver o cabra entrar no mar, Cinturado, Derrubar todo mundo, Pega a cor e dá o nó. Lá tem vaqueiro, Que entra no carqueiro, Quebrando a laqueira, Cate, tem de senhor, Tem caçador, Que pega o seu de mão, E sangra de faca, Tem de senhor, Tem faveneiros, Que morreram sábio, Quanto a rede tem. E tem morena, Que fala do Pandeiro, Tem outra terra, Não tem. Isso, tem também. Ô Zé, No caso, A referência do Pandeiro, É Jax do Pandeiro, É um, Você considera que seja o maior... Ah, Jax do Pandeiro, Eu sei toda a unça dele. É um dos maiores pandeiristas do Brasil, Foi Zé. Foi Jax. Foi. Foi, foi, foi. Ele estive aqui com nós, Na festa do Agudão. Foi? Foi. Ele tirou até uma música com o neguinho, Lá de... Lá de... De São Miguel, Lá da terra de Açuzão. Foi? Foi. Você lembra da... Eu sou filho da vaca banhada, Da cena catrinha, Da Serra da Lenda. É dele, né? De Jax. Ô Zé, Como você conheceu o Jax do Pandeiro, Como foi seu contato? Como foi essa primeira... Que aconteceu esse contato com ele? Ele chegou aqui, A orquestra ia tocar no ciste. Aí ele chegou, Foi a primeira vez que eu vim ver o aluno de Sete Bocas. Na mão dele. Entendeu? Foi quando ele cantou esse baião, Tirou, tirou a gaga assim, Logo de vista. Que o negu era bom. O negu era muito bom. É. Ele e a Miriam Castilho, Que era a mulher dele, Não era? Aí você conhece mais alguma de Jax do Pandeiro? Conheço todas. Lembra de mais alguma pra tocar? Hum? Lembra de mais alguma pra tocar aí agora? Se eu lembro. Lembro. Por causa dela eu chorei, Por minha casa ela chorou, Muito, muito eu fenei, Cheguei também e ela pegou. Ela arranjou uma pequena, Ela arranjou uma pequena morena, Pequena morena. Meu Deus. E ela arranjou uma pequena morena. Ela com o seu doutor, Leva a vida toda frosa. Eu caio com a minha grafina, Leva a vida cor de rosa. Ela diz que tem conforto, Eu também tenho algum. Quer dizer que nosso jogo, Empatou de um a um. E de Luiz Gonzaga, Como foi o seu contato com Luiz Gonzaga? Como foi o seu? Tu que, mas ele no Praza. No Praza? E meus primos, Estavam tudo lá no Aixubou. Lá no museu dele. Primeira vez que você encontrou com ele, Como foi através dos seus primos? Como foi? Primeira vez que você encontrou Luiz Gonzaga? Já que contei com ele, Dentro do Cine Plaza. Ah, do Cine Plaza aqui de Serra Talhada, Ele veio tocar lá? Não, estava aquele menino, Lá do Recife, Do Engenho que canta, Deixa eu ver qual é a música que ele canta. Se esse negro bater. Não foi jogo a um. Esse jogo é Jaco Pandeira. Foi. Se não lembrar agora, tudo bem. Aí você estava no Praza, já na orquestra. Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga chegou. Foi assim? Luiz Gonzaga tocou mais nóis, No aniversário de Veremona e Sangueira. Foi da vez que Luiz Gonzaga tirou. Balai, 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 balai. Eu me pego, se não eu caio. O balai de Veremona tem cinquenta anos de saio. Uma dança no socorro, uma carta no barai. Tem veremona, tem veremona, tem que falar no balai. Isso aí, ele tocou com a gente lá. O casamento de Inocenso, Esse que o Mané tocou esse chorinho aí, Saraiva tocou tudinho. O sapato do Zé, tudinho. Mas eu estava de bateria. Com Lula. Sim. Não, com Lula nós estivéssemos lá no Axu. Porque os meninos, meus parentes, Trabalhavam tudo lá no museu dele, entendeu? Meus parentes tem Pedro, tem. Então a gente trabalha tudo no museu dele lá. Certo. Mas lá eu fui. Entendi. E com o Dominguinho, como foi o contato assim? Como foi a primeira vez? Com ele? Com o Dominguinho. Ah, com o Dominguinho eu toquei em Petrolândia. E Luiz Gonzaga vinha com ele também, Anastácia. Foi na vez que ela fez aquela, A Feira do Pobre é batata doce, Um pouquinho de feijão, De arroz, um pouquinho de feijão. Lá bem pertinho do Rio São Francisco. Num circo. Nós toquemos num circo. Num circo. Foi. Então você tocava na orquestra, né? E na de lá também. Então, de certa forma, Vocês abriam a festa para Luiz Gonzaga. Era mais ou menos assim, não? Claro que na orquestra de José Mila, Que é de pesqueira. Tem até um amigo meu lá. Que eu pelejei para ver se vi ele. Fiz no César em Triunfo. Porque eu toquei cinco anos lá. O Fiz Mané é santo lá no César em Triunfo. Mas era pandeiro. Era pandeiro, violão. César no violão. E o Fiz Mané é santo. Que é bom. É bom. O homem é bom. Seu instrumento de paleta, Qualquer um que der a ele, É zezete. Sabe quem é? Sabe? Então, no caso, Vocês estavam na banda, E, por exemplo, Luiz Gonzaga, Quando chegava, Ia tocar. A banda era vocês, No caso. Era assim, né? Tanto Luiz Gonzaga, Como Dominguinho, Vocês eram a banda. Não, meu recusco todinho na banda, Foi meu pai ter ido para lá, Para se pegar na Suvala. Que nós, Nós somos 14 irmãos que tem lá. Quatro mulheres e sete homens. 14 irmãos, vocês? E o menino que eu tinha, Era o povo, É parede desse Tézinho, Que toca sanfona aí. Ele conhece. Mas, que tu. Depois toca aí mais alguma coisa para nós. Toca que você... Deixa eu ver, Deixa eu ver. Me lembro, Menor Música de Zé Lustrosa. Zé Lustrosa, Preciso fazer um show aqui, Aí Luiz Gonzaga comprou o show, Olha ele. Aí Luiz Gonzaga, No Plaza, Porque era tudo no Plaza. Cine Plaza, né? Era. Que na época era um cinema também, né? Foi no cinema mesmo. Cine Plaza. Um dia Luiz Gonzaga, Foi uma coisa. É porque quando a gente tem, Que tem uma sanfona no meio, Aí ela dá, Todo tomo para o negro, Entrar nas músicas, né? Mas vai levando o ritmo aí, Que você lembrar, Você canta. Vai levando o ritmo aí, Que você toca no pandeta, O baião, né? O forró, O xote, né? Dá para tocar o samba também, Não dá? Aqui? Dá para tocar o que tanto aí? O samba, o chá? Dá para tocar todo mundo. Tchá, tchá, tchá. Todo mundo você dá para acompanhar. Vamos começar o tchá, tchá, tchá. Como é? Hã? Tchá, 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 t Mas eu arranjei uma grafina, querida menina E ela arranjou um doutor Ela como sou doutor, leva a vida toda frosa Eu cago minha grafina, leva a vida cor-de-rosa Ela diz que tem conforto, eu também tenho um a um É quer dizer que nosso jogo me empatou de um a um Agora diz o paião Jago do pandeiro Que morre e não sabe quanta Aqui é achote Quanta exe tem E tem morena Que fala doce amena Que outra terra não tem Isso tem também Jago do pandeiro Sim, pode falar Aí Bezerra da Silva, lembra de algum? Aí Gordurinha tirou Que coisa louco baião Uma cachoeira foca Gordurinha Gordurinha Aí já E lembra de algum de Bezerra da Silva? Bezerra da Silva? Tem muita comunicação dele, não tenho Lembra de alguma agora não? Não lembra de alguma Não lembro de alguma Mas a Bezerra da Silva eu gostava dele Ela bota bem Era bom Ele, Jamelão Toda música nós tinha na orquestra, sabe? Eu sei O arquivo lá era grande Era duas bolsas dessas de couro Cheia Tá tudo indo na casa de Antônio Ceguinho Você conhece o Antônio Ceguinho? Não, não Não Então Ceguinho era Era empiado dia 10 Era não Era Dia 10 morreu Era o maior saxofone O maior saxofone que tinha É E o saxofone que nós temos agora Daqui Morra lá em Casa Amarela É Neo Neo Dá para sair um coco também Coco Sai Se liga, me liga aqui Se liga, me liga 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 Zé, a gente já está mais ou menos encerrando Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que vão futuramente Ouvir você através do nosso canal aqui Do nosso canal no Youtube Através da Academia de Dentro do Sertão Pernambucano, na LESP No canal do Youtube As pessoas que vão ouvir você futuramente Que mensagem você deixaria para eles, pessoal? Que ouviu tanto você também Eu deixo para a turma de Nogueira, para Lunga, para Joãozinho Douglas Germano, que é o trombone que nós temos aqui Tomando de Vara, Nino que toca pistão É a turma da banda toda, não sabe? E para os jovens que tem vontade de aprender, que gostam também de música? Aqui é que lá chega, Dr. Xocha ali, é filho de Eva E as pessoas que tem vontade de aprender? Chegam lá em casa dois pandeiros É esse e outro O prazer é meu, não xingar Muito bem Muito obrigado, Zé, por a sua participação no nosso projeto A satisfação é toda minha E para encerrar, eu gostaria que você cantasse com o Manoel do Cavaquinho Alguma coisa aí para a gente encerrar Bora, Manoel Leva aí qualquer coisa aí para todos O que é o Paulo Afonso? Anda Qual é o Paulo Afonso? Hein? Mas tem dois, tem três Paulo Afonso Tem o de Gurdurinha e tem o Luiz Gonzaga Delmiro Isso aí é Vai chorar? Não? Não vou cantar não Nessa altura não Não Tem o de Gurdurinha Não Da 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.